O que é isso? Os flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo de girar, pra lhe reconquistar, da rua de super-herói Amor, vou te mostrar, pago o que preço for, pra resgatar o seu amor E faço tudo por você, ponho um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais, viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais, viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Porque amo você Porque amo você Eu vou fazer de tudo pra não te perder